Estou aqui mais uma vez para falar dessa grande revista, a revista do Mundo de Cinema, a qual eu tive a honra e o prazer de estar dela pela quarta vez. Agradecer também meu grande amigo Carlos Dias, minha amigona, parceira, Regina Núria de Beto Carreiro. E agradecer também ao Maio pela hospedagem, pela recepção. Estamos aqui no Compact Hotel Rodine, onde fomos recebidos com muito carinho e com ação. Um abração, Carlos Dias. Muito obrigado por essa oportunidade, pela entrevista de ontem, revista do Mundo de Cinema, sempre apoiando os artistas.